E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício, e hoje eu vou falar sobre os Jogos Nacionais Destaques de 2020. Mas antes, fica ligado, tá acabando a chance que você tem de participar da Mega da Virada do Aftermath, tanto lá na plataforma roxinha, como aqui, sendo apoiador do PicPay. E o que é a Mega da Virada? É R$ 700,00 em jogo. Eu vou sortear dois cupons de R$ 700,00 pra você comprar o jogo que você quiser. Tá bom, tem um bom jogo hoje que é R$ 900,00, R$ 1.200,00, mas R$ 700,00 já é mais da metade do caminho pra tu comprar esse jogo que tu quer. Fabrício, como é que eu participo disso? É simples. Você pode virar apoiador do Aftermath no PicPay. É só ir lá, procurar por AftermathBG e escolher qualquer um dos três planos de apoio que você já tá participando. E a outra maneira é você virando sub lá na plataforma roxinha, onde eu faço live direto. Então corre que você tem até o dia 31 pra fazer tudo isso e participar. Lembrando que na plataforma roxinha, o sorteio é no dia 31. Eu quero agradecer aos patrocinadores do Aftermath. A loja Red Jogos, que é a loja que tem o maior visual do Rio de Janeiro. Já trabalha há muito tempo vendendo Magic e agora tá vendendo muito jogo de tabuleiro. Então, se você quiser, só ir lá no site deles, comprar, que eles vão embalar com todo carinhozinho e mandar pra você em qualquer lugar do Brasil. A Turnos, que faz a bolsa que eu sorteio mensalmente pra quem é apoiador do PicPay. Faz canecas iradas, porta-dada de couro e camisas que nem essa que eu tô usando aqui. E a Gorila 3D, que imprime um monte de componentes pra deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E volta a lembrar, ainda tá rolando o Natal Solidário do Aftermath. A gente já conseguiu juntar mil reais, mas quanto mais, melhor. 100% do que for doado vai ser revertido por uma instituição de caridade que cuida de idosos. Nós vamos procurar coisas pra ajudar a galera aí que já tá mais na reta final da vida. Pra fazer essa doação é só você assistir a nossa live, digitar a exclamação Natal no chat, que tem o passo a passo do que você tem que fazer pra poder ajudar a gente. Então fica ligado nas nossas lives lá na plataforma roxinha e vamos ajudar. Antes de eu listar os 5 jogos que mais me chamaram a atenção, eu quero fazer 3 menções honrosas aqui. São jogos nacionais mais leves, mais party games, fillerzinhos, mas que eu queria muito chamar a sua atenção pra eles. O primeiro é o Tiny Machine Rocket. Eu joguei ele recentemente, né, versão digital, tem gameplay dele já no canal, pra mostrar qual é, e ele tá em financiamento coletivo e tá quase próximo dos 50%, se já não passou quando esse vídeo foi ao ar. E ele é um ótimo filler, com puncher luck na medida certa e com objetivos pra se cumprir, que eu achei um bom diferencial, né. Não é só aquele puncher luck, se eu quebrar a cara eu vou fazer menos pontos. Não, às vezes você tem um motivo pra forçar a sua sorte pra poder pegar um objetivo que tá disponível, que vai te dar mais pontos e às vezes ganhar um jogo por causa disso. Então eu achei um jogo bem interessante, vale a pena você conferir. Ele ainda tá em financiamento coletivo, então ele precisa de você pra se tornar realidade. A outra menção é o Cardinarock. Eu sou muito fã dos jogos do Alexander Francisco. Ano passado, o Deus Astrados foi um dos melhores jogos nacionais que eu joguei. Eu me diverti absurdamente. Quem tava na Game of Board, no dia que a gente conheceu o jogo, viu que a mesa que a gente tava se divertiu muito jogando. E o Cardinarock, ele não é um party game e tal, é um jogo que rola um conflito ali. E o que eu acho muito maneiro é que ele tem um take-dead surpresinha que acontece, né. Então você tá no meio do combate, mas você tem um take-dead. Você monta o seu grupo que você quer combater. Existem regras pra que você não fique atacando só a mesma pessoa. Então você precisa saber a ordem correta que você vai atacar os inimigos, né. Pô, agora é melhor atacar ele que ele tá mais fraco, ou aquele ali que aquele não pode me atacar e tal. Enfim, você tem que montar estratégias em cima disso. Eu achei isso sensacional. E eu tenho uma parada que eu acho muito interessante. O Alexander, por mais que seja um jogo de Vikings com temática de conflito, ele consegue colocar nos jogos que ele faz toda a simpatia dele. Ele é um cara muito gente boa, é muito maneiro trocar ideia com ele. Ele é muito divertido. E ele consegue botar essas simpatias, tanto nos party games, no filler que ele faz, e até nos jogos mais de conflito. Eu achei isso bem interessante. Já tá financiado, vai rolar, vai vir pro mercado. Então fica ligado aí, se você não participou do financiamento coletivo, quando ele chegar no mercado fica de olho que vale a pena. A próxima menção é o Emboscados. Me surpreende como tanta coisa boa pode vir simplesmente dentro de uma caixinha pocket. É um jogo que te cobra gestão de mão, tem que tomar essa pra sacaneosa amiguinhos, e define por controle de área, por influência de área. Eu achei isso muito irado. Já tem gameplay dele aqui no canal, e pra quem não conhece, você tem um predador e uma presa. Então você precisa alimentar o seu predador e proteger a sua presa dos outros predadores, cara. É muito divertido, é muito bom de jogar. Emboscados é uma belíssima surpresa. E cara, é do Rodrigo Rego, um cara que produz muito, muito jogo bom, e tá aí sendo pela TGM. Por baratinho, uma caixinha pocket, e muito gostoso de se jogar. Então esses três jogos que eu acabei de falar, são três jogos que não chamam muito a atenção pela quantidade de peças, ou pelo seu peso na mesa, mas são ótimos jogos filler, ótimo family games, chama muita atenção, é muito gostoso ter ele na coleção, pra você jogar até com pessoas que não são tão jogadoras assim. Então fica aí essas três menções pra vocês ficarem de olho, que vale a pena ter na coleção. E agora, vamos começar a falar dos cinco jogos nacionais que mais me chamaram a atenção em 2020. Pra começar a lista, Paper Danions. Tem um carinho enorme por ele. Vi o jogo nascer, joguei quando era papel de pão, o dado era no celular pra fazer teste e tal. Jogamos várias partidas, eu achei bem interessante. Era um caminho meio perigoso que o Leandro tava tomando, porque quando ele começou a fazer os playtests, teoricamente, os jogos de roll em paper, o Roll Escreve, Paper and Write, essas paradas todas, eles estavam meio que já passando do ponto. O cartógrafo já tinha sido lançado, já tinha sido indicado ao Spildejar, o Kennedy Spildejar. Era meio arriscado fazer mais um roll em paper depois de tantos jogos já lançados desse tipo. E o Leandro matou no peito, resolveu uma temática irada. Você tá montando o seu grupinho, tem que explorar uma dungeon, lutar contra monstros, acho sensacional. Isso me comprou, ele me comprou a ideia de participar do playtest só de contar a historinha, que ia ser isso. E ele consegue colocar vários elementos de jogos dele ali. O avanço da paria, a forma como você melhora o seu grupo de aventureiros, lembra muito o Rock and Roll Manager, onde você evolui a sua banda. Eu acho isso muito maneiro, muito gostoso de jogar. Tá de parabéns o Leandro aí. Paper Dems é lindo, ficou muito bonito a versão final dele. E é um ótimo jogo de rolar escreve, de rolar escreve ou roll em paper. O próximo da lista é o Valknut. Mais um jogo do Bruet, que sempre me chama a atenção pela enorme rejagabilidade dele. O Dwarf Sevenfall é um jogo preferido meu dos nacionais, e a gente dá uma opção de montagem de mesa de tabuleiro modular absurda. Cada vez que você for jogar, vai ser uma experiência diferente. E no Valknut não é diferente. Toda vez que você joga, você vai fazer um setup ali, a forma como você monta o seu tabuleiro, vai botando as peças que vem, define como o jogo se desenvolve. E soma-se a isso, ao fato de todas as facções serem muito assimétricas. Eu não sei quantas vieram na versão final, mas eu joguei a versão digital dele, e achei isso muito maneiro, e difícil de equilibrar, né? Então, se o jogo tá redondo, se o jogo foi comercializado, é porque ele conseguiu acertar muito bem essa simetria entre as facções. Então, eu acredito que o Valknut, ele é uma ótima opção, eu tava vendo agora o preço dele, ele não tá chegando nem a 100 reais, ele é uma ótima opção de um jogo abaixo de 100 reais, com uma rejogabilidade absurda, tanto na forma de tabuleiro, como na simetria das facções que você for jogar. Então, vale muito a pena ter na coleção, e é um desses jogos que me chamou muita atenção esse ano. O próximo da lista é o Marvel Battlegrounds. Primeiro, me chama a atenção pela ousadia da Bucaneiros de pegar a responsabilidade, a licença da Marvel no Brasil pra fazer um jogo de tabuleiro. Só por conta disso, já merece a sua atenção de conhecer o jogo. E foi o que aconteceu. Juntei o pessoal da Bucaneiros, a gente sentou, jogamos com a Fiel, e, gente, o jogo é sensacional. Você tem que cidades, você tem que salvar alguns que estão presos, você monta o seu grupo de heróis, vai lá, usa os poderes, salva a galera ou não, ganha ponto, e tem um esquema que é muito maneiro, você não pode ficar farmando muito o mesmo lugar, né? Porque o ideal é você ter as banderolas das cidades diferentes, então você acaba jogando, influenciando áreas diferentes, e a pontuação por influência de área que já me ganha, que é uma mecânica que eu gosto absurdamente. Junta-se a isso, a Marvel, um monte de herói que você se amarra, quando eu vi o Justiceiro, cara, eu me emocionei, falei, eu quero o Justiceiro no meu grupo, quero botar ele na mesa pra ver qual é. Então, chama absurdamente a atenção, é um bom jogo, é bem legal, tanto pra quem é, e não é fã da Marvel, Ah, eu só gosto de jogo do tabuleiro, controle de área, influência de área, vale a pena pegar. Eu gosto disso fã da Marvel, tem que ter na coleção. Ah, eu sou só fã da Marvel, compra porque você é fã da Marvel, tem que ter um produto bacana da Marvel na sua coleção. Então, parabéns, Bucaneiro, pela ousadia de matar no peito, pegar essa licença da Marvel e fazer um bom jogo. Teoricamente, na segunda posição, Comic Hunters. Tem gameplay dele, eu já falei dele bastante em vários lugares e tal, mas eu não queria começar falando único e exclusivamente do jogo. Pra mim, o Marvel Comic Hunters, ele tem uma importância muito grande pelo seguinte, o Robert, que é o designer do jogo, é muito gente fina, é muito gabaritado, conhece bastante, já joguei alguns protótipos dele que não foram muito pra frente e é um cara que sabe muito das coisas e pra mim, ele precisava de um jogo pra emplacar, um jogo pra botar o nome dele e falar, meu irmão, tô aqui. E o Marvel Comic Hunters é esse jogo. Além de ser um ótimo jogo de leilão, de, cara, disparar vários gatilhos, cara, quando eu era criança, que eu não tinha grana, eu tinha que, meu pai, meu avô, tinham que comprar as revistinhas pra mim, eu só podia comprar uma revistinha por semana quando eu ia no jornaleiro com meu pai. No domingo, pra ele comprar o jornal. Então eu ficava ansioso, cara, pra escolher qual revistinha eu vou levar. E quando eu tô criança, tu olha pela capa, tu não entende muita coisa, tu pega a capa que mais chama atenção. Quando eu comecei a ver as capas do Comic Hunters, as capas da Marvel, eu só vi um monte de coisa na cabeça e isso é sensacional. O esquema de fases variáveis também é bem legal, né? O que você vai fazer em determinado momento, qual é o tipo de ação de frente que acontece em cada lugar, em cada fase. Cara, eu acho isso muito maneiro, isso é muito interessante. Parabéns, Robert, pelo jogo. O jogo tá muito irado. Parabéns a Bucaneiros, mais uma vez, por matar no peito a franquia da Marvel no jogo de tabuleiro e entregar um ótimo produto, tanto pra quem gosta de jogar ou pra quem simplesmente é colecionador. E agora, o jogo de 2020 nacional que mais se destacou. Ele ainda não foi lançado, mas já foi financiado e em breve vai estar aí pra você poder comprar, que é o Cosmos. A ideia de você ser um planeta já me chamou a atenção. O gerenciamento do seu tablozinho pra você poder controlar a temperatura, liberar as ações pra você poder fazer é puta desafiador. E sem contar que a arte tá irada. Então, pra mim, o financiamento do Cosmos foi mais do que merecido e ele facilmente entra aí no top 1, top 2 ou top 3 de jogos nacionais. Eu ainda não sei, preciso jogar mais vezes e desperta uma certa esperança nossa que tinha sido despertado, pelo menos por mim, lá no Space Cantina. Quando o Space Cantina saiu, eu juro pra vocês que eu achava que era o momento que a gente ia chegar pro exterior pra galera lá de fora e falar, ó, tem gente fazendo jogo pesado no Brasil. Um produto nacional nosso ir lá pra fora e servir de referência pra jogos pesados não rolou. E agora eu deposito essa minha esperança no Cosmos. Que a gente consiga mostrar o Cosmos lá pra fora, que a galera consiga ver e fale assim, porra, ó, no Brasil eles sabem fazer jogo pesado também. Quanto mais produto a gente colocar lá fora, com a marca do Brasil, com nossos designers bombando lá fora, é melhor pra gente. Só que a gente precisa de um jogo pesadão. Que chega assim numa feira e todo mundo, caraca, olha só, esse jogo pesadão. O Cartógrafos, ele bombou. Mas, tipo assim, ele não é um jogo pesadão com um monte de componente, o que não desmerece também ele de forma alguma, mas ele bombou no Spidejar. Seria muito bom ter um jogo pesadão bombando lá fora também, né? Essa marca do Brasil mostrar pro mundo que a gente é capaz. Então agora eu deposito todas as minhas fichas no Cosmos pra que ele seja esse jogo que vai falar pro mundo lá fora que o Brasil faz jogo pesado também. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Em breve sai minha lista dos 10 jogos mais maneiros que eu joguei em 2020. Fica ligado, quinta-feira ela vai estar no ar. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, curte e compartilha pra ajudar a divulgação. Beijo, forte abraço. Fique em casa se tiver que sair bota a máscara. Até mais!